Fala rapaziada, aqui é o Thiago, e galera, hoje nós temos uma obra pra fazer, quem acompanhou aí os últimos vídeos, viu que a gente achou uma cachoeira pra fazer uma represa, mas antes disso a gente quer fazer uma área de festa, e colou aqui hoje de novo, Alexandre Pires e Mini Pires, e o capotador de mini jipe, galera, admito que eu fiquei com medo no último vídeo, né? Tu viu, né? Eu te mostrei hoje aqui, na edição, né? Foi feia a coisa, galera, assim, não é uma pena que eu não filmei, na hora eu soltei a câmera, se eu tivesse gravado, galera, ele deu duas viradas e ficou trancado dentro do mini jipe, ele capotou, o meu medo era ele se amassar aqui, galera, porque queira ou não, o carrinho é pesado, então ele deu uma girada e depois ficou de lado e com as pernas trancadas, aí eu soltei a câmera, puxei ele de dentro, né, eu achei que tava queimando os pés, aquela hora que começasse, ai, 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 porque tava com os pés ali no motor, e aí eu soltei a câmera e eu te puxei de dentro, lembra? O teu chinelo ficou ali dentro, agarrado ainda, e o mini jipe entortou um pouco a roda, vocês podem ver que tá bem aberta, e o volante, o volante eu já desentortei, mas o volante dobrou bastante, galera, mas já tava funcionando de volta, até falei pra ele, se quiser fazer uma trilha hoje... Não quer? Tadinho, galera, ele chorou um monte, chorou dois dias, né, Minuscrub? Mas voltando pro vídeo de hoje, quem acompanhou aí a cachoeira que a gente achou, nós falamos em fazer uma área de festa, e tamo aqui com o fuscão e com os materiais, Se liga o que nós arrumamos, galera, pegamos tudo lá no estaco do seu pão, isso daqui vai ser uma mesa, isso daqui vai ser as estacas pra banco, lá eu vou fazer um banquinho, aqui vai ser o cavaleiro da mesa... Seu pão fica pro pão, seu pão vai ficar pão, pão da vida... E agora a gente vai arrumar tudo aqui, eu tenho que fazer ponta nessas estacas com motosserra, Vamos deixar tudo prontinho, pegar martelo e prego, e vamos se jogar pra lá, pra começar a nossa obra... Vamos fazer estilo um quiosque, galera, lá no meio, até uma grelha eu já achei, aqui ó... Essa grelha a gente vai deixar lá... Só temos que ver como é que vamos fazer a churrasqueira, né, Minuscript? Uma roda daquela ali de carro era massa fazer a churrasqueira, né? Pra botar a brazoca dentro, né? Apesar que se a gente fazer de forquilha é só cavar o chão e meter ele em fogo, né? Bom, vamos por enquanto assim, depois a gente vai melhorando... Para com isso, cara... Jogar coisa nos outros... Solta esse palo aí da mão... Eu tô jogando lá, ó... Solta esse palo... Meu Deus, passou do lado da cabeça do Alexandre Pisa, ó... Se pegar... Tô vendo um picoco na tua cabeça já... Eu fiz a cabeça do meu amigo, eu taquei uma pedra e sangrou... Ah, taca nele... Solta esse palo aí... Não dá, galera, esses dois aí não param um minuto... Um pouco tem que pegar os dois pela orelha e jogar dentro do rio... Para, meu inscrito! Parei! Era o último! Tá, tu vai ficar brincando ou nós vamos trabalhar hoje? Ele começa... Trabalhar! Trabalhar? Então para com suas palhaçadas! Ele tá aí, ó... Sério, querendo trabalhar e tu enchendo o saco! Nossa, que sério! Olha ali, ó... Tá sério? Olha a cara de sério! Nossa! Bem sério! Mas... Voltando aqui, galera... Vou fazer as pontas das estacas ali com a motosserra... Vou cortar aquela taba já para fazer banco... E... Bora lá... Para a nossa cachoeira secreta! Chegamos, galera! Pensa... Na coisa ruim vir aqui na frente... Não enxergava nada... Tive que quase vir com a cabeça de fora... O Fusca já é ruim de enxergar... Nesse vidrinho... Ainda com esse pedaço de pano na frente... As sete galáxas do menino escrito... Olha isso, galera! A visão que eu tinha! Nenhuma! Mas chegamos! Isso que importa! Agora... Primeira coisa! Vamos pegar as ferramentas... Vamos lá dar uma limpada... E depois não desce com o material, né? Enquanto eu vou limpando lá... Que é o mais pesado... Vocês vão levando... Os materiais! Bora? Bora! Já chegamos, galera! Aqui! Vai ser... Meu! Olha só que doido essa raiz! Meu! Agora que eu ouvi! Se liga! Ela vem de lá... Por cima das pedras... E aqui ela... Dá a volta! E vai lá em cima! Que da hora, galera! Aqui vai ser a nossa represa! E lá vai ser a área de festa! Só tem que ver, galera! Por onde que a gente vai atravessar! Ou se a gente faz do lado de cá também, né? Olha! Acho que do lado de cá é melhor, tá? Monta ali, olha! É do lado de lá! Porque ela tá mais flando lá! Mas ali na frente também é? É! Porque depois que tiver fundo... Aí fica ruim de atravessar! É verdade! Tá com essa... Com esse caetado de fazer a barreira... Barragem! Ó! Dá de fazer ali... Ou lá! Tá! Vamos olhar onde é que fica melhor! Fica molhado! Porque aí... Aí dá pra apoiar alguma coisa... Apoiar a mesa que fica molhado! Deixa eu ver! Cara, aqui também é bem plano! Mas não sei! Daí tem aqui e tem lá, né? É melhor! Ah! Eu acho que é melhor lá! Deixa que ir lá do outro lado! Só que tá vendo? Essa árvore cair daí, ó! Vou ter que limpar ela toda daí! Vamos atravessar lá pra ver! Vamos! Acho que por aqui é melhor! Que nem se moia! Cuidado que eu tô de bota, né? Eu vou tá galipando! Ó, galera! É! Realmente esse lado aqui eu acho que é melhor, tá? Mas deixa eu limpar bem! Antes! Não! E a gente tipo, apoia a... É! Realmente aqui é melhor! A escada rolante ele tá cavando! É! 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 É, galera! Realmente! Concordo contigo, Alexandre Pires! Dá uma boa limpada aqui e fica melhor! Isso! Eu não posso cortar esse palmito, né? Obviamente! Mas esse tigalho aqui nós vamos cortar! Então, galera! Vou dar uma... Uma limpada geral aqui! E assim que estiver limpo, eu volto com vocês! E aí Cansou! Mas já deu uma boa adiantada, galera! Metade já tá feito! Mais da metade! Vou limpar até lá atrás! Aqui tudo! A única coisa que eu tô adivinhando, obviamente, é os palmitos, né galera! Tem palmito aqui, tem ali! Tem ali! Isso aí eu não vou cortar! Só tô tirando a capoeira mesmo! E agora... Acabei de achar a outra descida! Ali, ó! Dá de vir pela trilha do Minela! Vai fazer! Vai ficar da hora aqui, galera! Mesinha botar aqui assim! Fazer os bancos! Vai ficar top! Então... O que que tá fazendo aí, Miniscribe? Pra quê? Não, não adianta! Agora... Não, mas não adianta agora! Depois nós vamos dar uma represada ali! A gente joga umas areia pra ver como é que fica! Mas é isso aí, galera! Vamos trabalhar mais um pouco! A hora que estiver bem limpinho! Quero passar a inchada e deixar só na areia! Aí sim! Eu volto com vocês! Pra gente começar as construções! É, galera! Fui obrigado a fazer um foguinho ali! Porque não tava suportando as moscas! Mosca e butuca! Tá foda! Ah! Tá de moletom ainda, né? É! Mas se liga, rapaziada! Pena que eu não trouxe rastel! Ia deixar igual uma praia! Esse aqui, ó! É tudo areia! Mas já deu uma boa limpada aqui! Com a inchada! E se liga! Nós vamos fazer bem aqui, ó! Bem aqui na curva! Aqui nós vamos botar mesinhos, bancos! E depois planejar uma churrasqueira! Vai ficar top, galera! Vai ficar da hora esse aqui! Já tá ficando, né? Minuscript já tá com a mesa ali! Tá dando uma lavada! E eu já vou começar! Acho que eu vou começar pela mesa, né? Minuscript! Fechou! Então, galera! Bora montar essa mesa! Tem que ir lá pegar os prédios! Aham! Vai lá, então! A mesa, galera! Eu vou botar bem aqui! Bem aqui no meio! Deixa eu cavar aqui pra botar ela! Acho que aqui, né? Ficaria legal a mesa, né? Que daí bota um banco aqui ou aqui, né? Não é melhor fazer ali pro meio assim? Que aí fica mais espaço pra colocar os bancos! Mas eu queria bem perto d'água! Porque daí eu coloco banco aqui, ó! E aqui, ó! Bem aqui, ó! Bem aqui, ó! Bem aqui, ó! Bem aqui, ó! Tem que achar um lugar que não tem raiz aqui, ó! Pô! Pode socar isso, ó! Pode! Não! Acabou de lavar, né? Apoia ela em pé ali na árvore! Nossa! Que terra boa de cavar, galera! Só arinha aí! Parece praia! Era bom aqueles negócios que abriam e fechavam, né? Cavadeira, né? Polaca! Que vai dar boa! Vamos botar agora! Aqui, ó! Não, mas é essa da mesa! Ah, tá! Aí, ó! Pega uma estaca e soca ali, ó! Ela bota com a estaca, tá ligado? Sabe como, ó! Isso! Não, mas aqui, ó! Bem... Isso! Bom, é forte, né? Ó! Isso! Nossa! Aqui, ó! A gente vai dar uma firma de... Pode ir! Vou jogando barro e tu vai estaqueando, tá? Bem, acho que eu já vou pegar martelo e prego! E a mesa vai ser... Um pedaço de porta ou janela, sei lá! Achei lá no rancho da Toyota! Ah? Cadarça? Aham! Sim! Não tinha vista? Eu não tinha vista! É bom pra não entrar areia? Ó, minha inscrita! Ali vai ser a mesa! Daí eu vou fazer uma cadeira aqui, né? E outra lá! Vai ficar top! Tá ficando da hora! Mas... Esse vídeo já tá muito longo, né galera? Então eu vou parar ele por aqui! O próximo vídeo vai ser terminando todas as estruturas aqui fazendo churrasqueira! Então não perca o vídeo da manhã! Não se esqueça galera! De deixar o like! Quem não é inscrito, se inscreva no canal! Vou ficando por aqui! E nós valeu! Tchau! 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 Tchau!